Hoje vamos preparar o bolovo, aquele famoso ovo envolto na carne moída, mas vamos fazer de uma maneira um pouco diferente, na air fryer. Hoje eu tô entrando com a carne descongelada para facilitar o momento da mistura. Primeiro eu vou colocar uma gema, amido, pra ajudar na liga, ervas de província, mix de pimenta, uma picadinha de sal, cebolinha fatiada, alho picado e cebola picada. Agora eu vou amassar bem essa mistura com a mão pra agregar bastante e ficar bem homogêneo. Vamos pra montagem do bolovo? Primeiro de tudo, vamos forrar a air fryer com papel alumínio e aí eu vou colocar um pouquinho de azeite, espalhar com a ponta dos dedos mesmo, pra isso evitar de grudar de qualquer forma. Então, só passar aqui com a ponta dos dedos. Já vou aproveitar esse azeite pra dar uma untadinha aqui na minha mão. Pego um pouco dessa carne. Vou abrir, assim, na palma da minha mão. Tento deixar de uma maneira bem nivelada a quantidade de carne. Vou pegar um ovo que já tá cozido. Aqui ele tá numa textura com uma gema um pouco mais mole, mas aí você deixa na textura que você mais gostar. Passar na farinha um pouquinho. E vou colocar aqui. Agora é só cobrir com a carne. E vai dando uma compactada pra tirar o ar e pra ficar bem bonito. Eu vou aproveitar a própria umidade da carne pra passar na farinha panko. A panko, ela dá uma cobertura bem crocante. Um dourado bem legal. E pronto. Aqui eu vou colocar a 200 graus por 20, 10 minutos. Ou até ficar bem douradinho. Agora que eu deixei o bolovo aqui até ele ficar bem douradinho, tá na hora de tirar. Enquanto ele foi assando, eu fui sempre monitorando pra ver o tempo que era necessário. Gente, olha esse dourado. Essa casquinha crocante. Vamos cortar agora? E aí agora eu vou finalizar com um pouquinho de sal de parrilha pra deixar a gema ainda mais saborosa. Se liga nesse resultado. Nessa casquinha crocante. Nessa gema escorrendo. Se você quiser a gema um pouco mais firme, aí fica à vontade. Esse daqui vale uma curtida, hein? Aproveita e deixa aqui um comentário também. Me conta pra quem que você vai fazer esse bolovo. Nos vemos pra próxima. Até mais. Tchau. 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 Amém.